Oi! Tô aqui hoje pra jogar Five Nights at Freddy 4. E antes de começar, me segue no Twitter que tá aí embaixo na descrição, ok? E eu tenho mais um aviso. No primeiro link da descrição tá aí o meu computador, que é o computador minguado, que tá no site da Shippeart. E se vocês quiserem ver como o meu computador é, tá aí embaixo um link na descrição que vai direto pro canal da Shippeart e lá vocês vão poder ver o review do meu computador. Sério, ele é muito bom! Então passa aí no canal da Shippeart e se inscreve, beleza? Então, vamos lá! Eu sei bastante coisa de Five Nights at Freddy's, só que eu nunca joguei. E isso é um problema. Porque assim, eu gosto muito das teorias de Five Nights at Freddy's. Na verdade, quem não gosta? Enfim, não quero mais enrolar não. Vamos começar, né? Vamos lá! Eu sou muito esperto, gente. Já tava esquecendo do fone. Mano! Essa música, velho! New Game! Tá, e aí? O que ele fez dessa vez? Ele trancou você no seu quarto de novo? Não tenha medo! Eu estou aqui com você! Beleza! Tá, começou? Tadinho, gente! Ele tá chorando! Tem o Golden Freddy ali em cima. Ele tá olhando pra mim. Olha! Esses são meus amigos. Também queria ter os animatrônicos como amigos, gente. Ah, o que eu tenho que fazer? Aqui não... Tá, aqui não. Ah, falar que é Golden Freddy? Oi, Golden Freddy! Também não é. Tem alguém batendo na porta. Amanhã é outro dia. Noite 1. Eu tô com medo, sério. Tô com muito medo. Clique aqui para ir à porta. Tá. Tá dizendo aqui que se eu ouvir uma respiração, eu fecho a porta com Shift. E se eu não ouvir nada, eu acendo a lanterna com Ctrl. Tá. É só isso. Ahn... Meia noite agora. Tá. Eu acho que aqui no guarda-roupa aparece o Fox. É, eu acho que aqui no guarda-roupa aparece o Fox. Se eu não me engano... Deixa eu tirar essas instruções aqui que já tá enchendo o saco, né? Ó, atrás também tem... Tem... Olha só o Freddyzinho bonitinho, gente! Eu quero um desse, eu quero. Eu quero um desse. Tá. Por enquanto eu não ouvi nada. Isso é bom. Eu acho. Tá. Esquerda. Nada por enquanto. Tá tudo limpo. Uma da manhã. Ó, mano! Sei lá. Dá um cagaço na hora que você vai acender a lanterna, porque... Porque pode aparecer uma animatrônica assim na tua frente. Tá. Direita. Tá, ok. Por enquanto tá tudo bem. Freddyzinho, ó, gente. Eu quero. Três da manhã. Ah! Eu sabia, eu sabia! Safada! Ele tá ali, velho. Ele veio pra esse lado. Fecha essa merda, fecha! Eu ouvi um barulho. Mano! Vixinho velho! Mano, mano, o que vocês pediram no Five Nights as Freddy, velho? Não, pede outro jogo. Jogo animado. Jogo alegre. Vamos tentar de novo. Noite 1 de novo. Tá, ainda são meia-noite. Tá, eu acho que agora no começo vai ser tranquilo, né? Oi, olá, Freddy! Tá, eu acho que ele não vai vir. Ô, gente, esse Freddyzinho é muito bonitinho, sério. Eu quero um... Eu preciso de um... Por enquanto tá tudo bem. Hum... Freddyzinho fica aí, hein? Nada ainda. Mano, eu tenho medo desse guarda-roupa daqui do meio, porque é o Fox que fica ali. Sério. Eu vou até me afastar, que eu sei que é aqui na direita. Não, também não tem nada. Atrás tem. Atrás também não tem, só tem o Freddyzinho. Ai, bicho! Ai, duas da manhã. Vai, vai. Eu tenho que conseguir. Eu não consigo ouvir a respiração. Eu acho que é muito baixinho. Também nada. Sai daqui, seu bicho feio. Mano, eu tô dando muito medo isso, velho. Sério. Vai, eu tenho que conseguir pelo menos passar a primeira noite. Vamos lá, aqui. Eu ouvi um barulho. Eu ouvi um barulho. Eu sabia que ia ter esse bichinho. Desgraçado. Sai daqui. Mano. Quatro da manhã, velho. Caraca, velho. Esses bichinhos. Tá desgraçado. Ai. Ele tava vindo pra cá. Mano, cinco da manhã. Vai, vai. Pelo menos. Feito essa porta. Ah, não. Ferrou. Mano. Cinco da manhã. Eu odeio jogar jogo de terror. Eu odeio. Eu até tentaria passar a primeira noite, só que eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Gente, eu quase morri aqui. Não me faço, não me faço. Mas, é isso, gente. Bom, se vocês quiserem mais vídeos de Five Nights at Freddy's, ou sei lá, qualquer outro jogo aí que vocês imaginaram, tiverem na cabeça, comenta, ok? Me segue no Twitter, que tá aí embaixo na descrição. Passe aí também no canal da Chipiart, que você vai lá ver o meu computador. Sério, ele tá muito top. Se inscreve no canal da Chipiart também. Que é isso, gente. Tô indo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.